Bom dia! Olha o cafezinho da manhã. O que você está comendo? Um dia com maionese e leitinho. Leitinho com chocolate, mas tá? É. Vamos trocar depois de roupa. Bom, a gente troca o café da manhã. Ah! O que? A xícara de girafes. Legal, tem o rostinho dentro e a parte do corpo de fora. E eu vou tomar chocolate quente e café. Com duas xícaras. Duas xícaras. Eu vou tomar com duas xícaras, porque uma é para chocolate quente e o outro eu vou colocar café. E assim? É. Agora eu vim dar uma voltinha aqui com a Bela. Antes da gente voltar. Para dar uma voltinha, fazer xixi, cocô. Não é, Bela? Não é, Bela. Nós já estamos indo embora Agora a gente parou pra comer um prato de truta Vou mostrar aqui o lugarzinho que legal E até as galinhas estão de máscara Vou mostrar pra vocês Tem uma galinha ali A galinha já está aproveitando correr Deixa eu mostrar pra vocês Tem as galinhas de máscara Deixa a galinha Senão ela vai na rua E aí E aí Olha essas casinhas Que gracinha Essa galinha não colocou máscara Né dona galinha Essa não quis ter máscara Filho Pronto Olha aqui Quanta casinha Acho que você coloca a comidinha aqui O vovô já teria comprado na hora Será? Aham Poxa e já Que legal Eu ia perguntar aqui Se a galinha estava vendo Olha que o prato chegou É truta Aí tem brócolis, batata Arroz E alcaparras E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.